o salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera a gente tá aqui na roça mais uma vez mais um vídeo com a 660 a bruta e hoje a gente mudou de cultura a gente já terminou a colheita de milho safrinho agora a gente iniciou no trigo vamos ver como é que a produção aí vou mostrando para vocês é ao longo dos vídeos eu tô sem a gopro hoje vai ser só no celular então provavelmente vai ficar um vídeo meio curto aí mas é isso aí vou mostrar para vocês que entrar no meio da roça aqui de trigo mostrar para vocês como é que tá os cachos que uma base aí da produção mais ou menos né a galera que acompanha o canal aí gosta bastante esse eu vou virar a câmera aqui ó galera como vocês podem ver ó tá uns caixão até bonito e aparentemente não deu muita doença né e parece que tá bem ajeitado os cachos e se dá para nós de boiá algum aqui na mão ó galera pensa nos uns grãozão graúdo vamos ver levou uma amostra lá na cooperativa para fazer a e tirar a umidade lá e o ver se vai dar o ph bom né e liberar para a gente começar a ceifar a plataforma está travada a 30 pé né travada a gente não costuma colher com o flexível destravado galera é eu não sei na região de vocês se já tá colhendo com flexível destravado ou não deixa nos comentários aí para a gente trocar uma ideia que qual opinião de vocês vocês acham que fica melhor ajudinha mais na máquina ou não é mais para frente aí vai ter que ser assim tem que acompanhar a modernidade na agricultura né o que vocês acha galera vou mostrar para vocês ali o trigo na caçamba como é que tá saindo tá meio murcho galera o milho tá o milho o trigo tá tem bastante é cacho um pouco verde ainda né e por isso tá saindo um pouquinho de sujeira na caçamba e às vezes até dando uma perquinha no picador peneira vamos mostrar aqui para vocês como é que tá saindo ó galera esses cachos que tá passando sem bater é que tá meio meio um sabe ó como vocês podem ver e sai bastante ó cacho mais verde e esses mais coisa tão tão murcho vai fazer o que é isso aí tem que se der ph bom né tem que meter a máquina que o tempo tá de chuva tem uma previsão aí de de um pouco de chuva uns dois dias né então é meio arriscado tá do trigo é perigoso quem conhece aí sabe mas fazer o que né que vamos e tá rendendo galera eu fui até naquela cerquinha que tem no fundo ali ó e voltei já quase que deu meio caçamba e realmente tá bom o trigo é isso aí vamos que vamos que tiver colhendo ali eu gravo mais um pouquinho para vocês beleza galera só para tá informando vocês aí que a gente deu início a gente deu início na colheita de trigo e vamos meter marcha aí vamos ver o que que vai dar E aí galera estamos feitando o triguinho é só o ouro a caçambona quase cheia E aí sim só alegria deu vinte ponto nove de umidade se eu não tô enganado só não perguntei o ph que deu quanto que deu tem que colher galera tem que colher porque olha o tempo como é que tá formando pra chuva e esse trem aí é meio complicado pedindo a chuva é um abraço pro gaieteiro ser a gopro é foda em ser a gopro é complicado adireitar esse quadro aqui pra ficar tudo certinho acompanhar o raso do veneno galera quem não foi inscrito no canal ainda puder se inscrever aí certo não paga nada e me ajuda bastante e não esquece de ativar o sininho também das notificação para outra vez que eu postar vídeo o youtube notificar vocês aí beleza e também clicar no gostei aí para o youtube entender que vocês estão gostando dos vídeos e distribuir para mais pessoas me ajuda bastante beleza galera vamos que vamos e aí galera bruta seifando e aí o c.s e se for no triguinho acabei de almoçar o jão ficou correndo e agora e pegar ali de volta e marcha né e aí e aí eu tento armando de chuva Deus bingo já e nós também esses pedacinho aqui para colher o tempo antes da chuva o lugar está verde mas não sei se vai dar tempo o tempo é meio estranho mas acho que vai dar bom agora vai se carregar para pular ponto quadro e o mundo está na bruta agora para executar bom galera o vídeo é esse eu mostrando um pouquinho do meu dia a dia nos vídeos aí vocês que acompanham o canal um pouco das nossas colheitas um pouco dos nossos problemas aqui né algumas dicas também nos vídeos aí para tentar ajudar a galera que às vezes tem algum problema e é isso aí galera é peço desculpa aí se algum vídeo aí eu falei alguma coisa que algum de vocês ofendeu algum de vocês né porque a gente não é perfeito eu estava olhando um vídeo tem bastante marcação com não gostei mas não sei né galera eu não não tenho é como é que eu posso dizer eu não estou aqui para ofender ninguém tudo que eu falo é é na intenção de ajudar né de no bem né eu quero mal para ninguém nunca desejei ir mal para ninguém então é isso aí vamos tocar bom vou deixar esse vídeo por aqui peço para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito deixar o like aí clica no gostei para estar me ajudando também e ative o sininho das notificações para o YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos e distribuir para mais pessoas beleza galera bom então é isso aí é nós estamos juntos e até o próximo vídeo